Olha aí galera, que maravilha, eita, meu riozão cheio aqui, viu na Vila Palmeira, muita água, muita água aqui, água limpa, maravilha, vindo da barragem da Copiara aí, bem limpinho, show de verdade aqui, viu, olha que maravilha Vem lá da barragem da Copiara, barragem da Toto e Busso Alisson Olha aí, vamos aqui, subindo aqui, destino à Vila Ipiranga Aqui, até aqui E aí Vamos lá. Um motorzão, né? Um motorzão, né? Um motorzão, né? Vamos sair por trás do cemitério aqui da Elipiranga. O cemitério de São João Batista. É, o cemitério de São João Batista. Você que não correla essa caixa? Não, não? A caixa é, é fácil, tu vê? A visão é bonita, viu? Aqui dá para medir a copiária quase toda. O pôr do sol. O sol está se pondo. Olha aí, que maravilha! Carcará. 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 E o que dá para dentro do descanso? O que é? Que pediu logo? Quite assim. não faz tempo não aquela ultima vez nós passamos aqui ratão saímos aqui na vila Ipiranga vamos olhar ali o cercadinho olha o cercadinho aqui olha o cercado é feito só tem só as telhazinhas olha o cemitério olha o cemitério e aí e aí Olha o bolinho! Bora! Olha a produção maravilhosa aqui. Estamos aqui na Vila Ipiranga. Tchau!